Fala pessoal, beleza? Mais vídeo pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aí os novos 3 tipos de encantamento que lançou aí pra clavo aí no Minecraft 1.21 Então fica até o final pra vocês ficarem por dentro de todos os encantamentos novos aí que lançaram, certo? Primeiro encantamento pessoal, que eu vou mostrar pra vocês, é a densidade pessoal, vocês vêm aqui, colocam aqui o encantamento Densidade 5, o que é essa densidade 5? A densidade pessoal, vai aumentar o dano pro bloco caído pessoal, então se eu vim muito alto aqui ó, e cair aqui em cima ó, antes de eu chegar no chão e bater neles Que não é o que aconteceu, vai aumentar o dano pro bloco caído, tá vendo pessoal? Muito legal mesmo Isso é o que a densidade faz, ela aumenta o dano pro bloco caído, lembrando que eu tenho que bater antes de chegar no chão e eu tô muito ruim aqui pessoal Mas é isso que ela faz, ela aumenta o dano pro bloco caído E o próximo encantamento pessoal, é a ruptura pessoal, esse encantamento aqui ó, ruptura O que que isso daqui faz pessoal? Se tiver algum mob com armadura, ele diminuir a chance da armadura, a efetividade da armadura do seu oponente Então se isso daqui tiver com armadura, eu pular em cima dele assim ó, tum, ele já vai morrer, vai receber muito mais dano pessoal Se não, se eu não tivesse com esse encantamento aqui, certo? Isso daqui é só pra mobs que usam armadura, ou jogadores que usam armaduras E o último, não menos importante, é a rajada de vento pessoal, olha lá, rajada de vento 3 Essa rajada de vento pessoal, o que que ela faz? Na hora que você cai aqui em cima do mob e acerta ele, ele te joga pra cima de novo Assim, você podendo matar vários mobs aí, certo? De uma só vez ó, joguei pra cima, eu voei, vou com tum Bem topzera pessoal, esse encantamento até que é legalzinho, tá bom? Joguei ó, tum, aqui olha, matou e matou É bem difícil pessoal, tem que ficar treinando bastante pra você pegar a mãe aí desses novos encantamentos E outros encantamentos vai ser normal, como remendo, inquebrável, vai dar pra vocês encantar É, tudo junto Agora, vou ver se tem como a gente colocar os 3 encantamentos juntos Pra quem ficou até o final do vídeo, vamos ver se vai ter como Ó, e sim pessoal, tem como a gente, não Só densidade pessoal, densidade já não aceitou Mas rajada de vento e ruptura deixou Rajada de vento e tipo, densidade também provavelmente vai deixar, certo? Mas, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo aí pro amigo de vocês Pra ficar por dentro das novas atualizações aí do Minecraft E é isso aí, até o próximo vídeo Fui! 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 Fui!